Floresta Sombria, siga em frente, beleza, vamos lá, lançou um novo mapa aqui, só que tem um problema, PVP ativado, perigoso até na calça ele cagar, árvores gigantes, rendendo muita lenha, mas com um risco enorme cara, o problema é que se eu morrer com esse machado bolado aqui, o prejuízo é grande, então vamos agilizar aqui ó, começando fazendo o teste pela madeira de carvalho, sempre olhando ver se tem ninguém na minha cola, olha o tamanho dessas árvores rapaziada, um clique aqui já deu 90 mil lenha, a pior árvore que tem tá, a carvalho, deixa eu ver aqui quanto que tá rendendo essa outra, o segredo aqui é sempre deixar os machadinhos no chest, não dá pra andar com a hotbar cheia, você dá um clique, usa ele, guarda e pega outro, é assim que nós vai fazer, aqui tá dando umas 100 mil lenha cada, cara, tá dando muito bom, 115 mil, mas eu quero ver a melhor, nossa, ainda bem que eu guardei na hora, tava demorando já, e ainda bem que eu não tava muito alto, porque senão você toma um dano de queda ali e já era vral, mano, pera, deixa eu fugir, vamos fugir, vamos fugir, evitar treta, até porque eu tô sem espada, onde que é essa? a saída, onde que é a saída, acho que é pra cá, mano, não posso cair ali embaixo, senão já era, peraí, peraí, não achei a saída, mas se ele combate, vazei, eu sou a bloacidade, é, tô vendo que não vai ser fácil, peraí, rapaziada, peraí, antes da gente ir lá e testar aquela maior árvore de todas, a da jungle lá, deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês, essa daqui, ó os carinha ali, mano, ó os mano ali, véi, essa árvore aqui, véi, a melhor madeira, a maior árvore de todas, ó o carinha ali, véi, sai, véi, cara chato, isso que eu vim de manhã, pra gente ter menos encrenca, e ainda assim tá complicado, pera, eu tenho que fazer aqui umas espadas, preparar os set, porque olha só, eu reservei aqui minhas armaduras, tem bastante, problema que eu só tenho uma espada, véi, e a fia são quatro Calma meu filho, olha, diamante é fácil, é só você vir aqui na crate, desativar o modo automático de abertura, aí você dá um barra shop, aí você vem aqui em key global, compra uma key global ali pra todo mundo, aí você vai ganhar também, você vem aqui e clica direito, não pera, você clica esquerdo e clica aqui em retirar as chaves, aí você retira as key, e agora você usa as key global como diamante, entendeu, bem facinho Tá, beleza, agora você já sabe como fazer, craftar as espadas, mas como que você consegue XP no servidor pra encantar? Então, aqui tem um detalhe, você compra, aqui ó, no barra shop também, tem a caixa de PVP, é bem baratinha por sinal, dá pra comprar um monte aqui, não vai nem diminuir meus cash lá, comprou a caixa PVP, o que que tem a chance de vir dentro dela? Só coisa de PVP, é claro, né, vem muita armadura, P4 ali, a gente nem precisa se esquentar com encantar, e XP, que no caso é o que eu preciso muito agora pra encantar essas espadas aqui e enfrentar aqueles carinha lá, tá vendo ali que tá subindo meu XP? 11, 12, 13, tá subindo, mas tá bem fraquinho pra falar a verdade Quer saber? Vamos agilizar aqui pra nós, deixa eu guardar aqui as armaduras que a gente ganhou, e vamos pegar os frascos de XP que a gente tem no kit, esse kit só dá pra pegar uma vez a cada 5 horas aqui, então é muito raro de conseguir o XP, e eu recomendo você não desperdiçar O problema aqui não é perder armadura, o problema é perder espada e principalmente o nosso machado ali de diamante, eu tô com 4 aqui, 5 na verdade, porque eu tenho que terminar de dar os encantamentos nesse Tinha 7, sim, tinha, só que um ali não é meu, né, é do clã, então é compartilhado, e o outro lá eu perdi, e a serra elétrica que a gente tinha, eu tive que vender pra conseguir cash Então, é, o que sobrou aqui, 5 machado full pra gente, beleza? Comprei a lápis aqui, e vamos tentar a sorte agora, XPzinho, extremamente caro, vamos ver quantas espadas eu consigo fazer É, então cara, não deu muito aqui, mas vai ter que servir, cara, essa aqui deu a fiação 3, e eu consegui mais 3 com a fiação 4, beleza, vamos lá, voltei aqui Árvore da jungle gigante, vamos dar um clique, pei, 300 mil lenha, mano, já guarda aqui o machado, já pega outro, já dá outro clique aqui, beleza, mais 300 mil, nossa, cara Nós vai pegar aqui 1 milhão de lenha a cada 20 segundos, olha que bagulho roubado, véi, e ainda tem mais espaço aqui da árvore, dá pra pegar mais uma, pera aqui, pei, mais uma 300 por clique, véi, negócio aqui é absurdo, mano, já tamo com 9 milhões, pera aí, dá mais uma aqui, mais uma, 280, olha só, guardei o machado ali, tá de boa Não era tu que tava meditando antes, né? Isso aí não, véi Ninguém tem paciência comigo Deve estar esperando eu botar o machado da mão pra me pegar pelas costas, mas olha aqui, a gente precisa aqui de 35 milhões de lenha pra o Papo Rick 50, o último ranking do servidor, cara Tipo, provavelmente lance mais rank pra frente, né? Mas por enquanto ainda não lançou, o último é o 50, cara E eu vou ter o maior ranking do servidor, o primeiro ao Papo, você tem que cuidar com aqueles malandros lá, véi Eu tenho duas opções aqui, cara, ou a gente fica de boa e farma numa paz, tranquilo, ou eu já dou um jeito nele e tento lucrar o machadinho pra nós Toma, deu de queda, morreu? Caiu na árvore, safado Time, já que não deu pra matar, vamos de time, então Beleza, fez sinal universal da paz, tamo de time aqui, rapaziada O problema é que não dá pra dar o fly aqui dentro, tem que sair e voltar Aí se você dá um barra fly aqui fora, ele funciona, né? Mas até alguém te irritar Te irritou, o fly cair na hora Beleza, já demos um sustinho ali no cara, agora vamos ficar esperto, mano Não dá pra confiar em ninguém aqui, quando se trata dos machado bolado É cada um por si, cara, cada um por si Peguei aqui, peguei aqui, troca um por vez Nunca que eu vou deixar os cinco aqui no meu inventário o tempo inteiro, mas nem a pau Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é mais garantido Já estamos com 10 milhões de lenha Aí, gastei todos, beleza Agora a gente recomeça, ó, deixa eu deixar aqui na ordem bonitinha Tá voltando aqui, tá regenerando a árvore Vamos lá, repete Clica aqui, troca e vamos nessa 550 mil lenha Mano, ativou o bônus ali O negócio aqui é muito roubado Olha isso, 565, cara O segredo é clicar no meio da árvore, já percebi Porque a árvore é tão grande que ela não pega inteira Então se eu clicar, tipo, aqui na pontinha, ó Ela dá menos Eu tenho que clicar aqui, ó, no tronco Ou dá pra fazer igual o cara, né Ficar rodeando assim, quebrando tudo ali, ó Tentando ativar o derrubador Só que o derrubador, ele pega uma área pequena Então olha ali, eu ganho 70 mil lenha Não é algo que compense tanto, sabe É melhor eu pegar e ir trocando os machados aqui Que já estão carregados com a serra elétrica Aí ele pega uma área grande Daí que a gente consegue o bônus ali gigante 15 milhões de lenha, já tô ali 16 Mano, muito fácil Só que que nem eu falei Arriscado, véi Se eu perder um machadinho desse aqui, já era Menos 150 bilhões ali de cash pra conta, tá ligado? Mas ainda assim, acho que vale a pena, cara Morrer de queda, meio improvável Tem várias pocinhas ali embaixo nessa árvore Então se alguém me irritar, tá suave É só eu ficar tomando cuidado aqui Pra não sair muito longe E ver se não tem ninguém me seguindo Esse pet também tá me atrapalhando Pera, deixa eu desativar ele aqui Desativar o pet, porque ele me assusta Parece que tem alguém me seguindo Então vamos deixar o pet invisível Aí fica melhor de ver O cara ali tá de boa com nós Já demos um sustinho nele Então tá safe Aparentemente ele não quer treta Então vamos farmar aqui Tem madeira pra todo mundo Tá de boa Vamos ser feliz 18 milhões de lenha já Dá pra ficar formando infinito, cara Com 5 machados aqui já dá e sobra Porque, tipo, você tem que abrir o chest, entendeu? Você perde muito tempo com isso Mas é algo necessário Enfim, 20 milhões de lenha Vamos lá Só para quando eu pegar 35 Aí galera 3 minutos Já consegui aqui, ó 35 milhões de lenha Eu fiz um teste comparativo com o cara ali Eu tava com 25 Ele tava com 20 milhões Agora eu tô com 35 Vamos ver com quanto que ele vai tá agora 25 Melhor do que nada Ou seja Tô pegando o dobro de lenha Do que o cara ali Que é a estratégia circular dele De ficar rodeando tudo E eu nem tô sofrendo, cara Tô de boa aqui, ó Só revezando os machadinhos ali Botando em risco apenas um por vez Mano, melhor estratégia de todas, cara Olha isso Já tem uma linha ali pra upar, mano Até passou Agora vamos vazar daqui Não, ainda não Porque só me falta uma coisa O cash Eu já peguei o money Já tenho as lenha Agora eu preciso conseguir mais grana Então o que eu vou fazer aqui Eu vou pegar todas as lookblock Que rendeu ali da mina Mas eu não vou abrir elas Eu vou coletar E vou vender Eu achei um carinha aqui Esse tal de aleatório E olha só isso Ele tá pagando mais cash Do que a lookblock rende A lookblock rende 300 Ele tá pagando 400 Claro que a lookblock também Rende ponto pra patch Rende reais ali Mas isso não me interessa agora Eu só quero o cash Então eu vou vender tudo aqui pra ele Consegui bastante cash Tenho mais algumas aqui no meu chest E também Ainda não vai ser suficiente Então o que eu vou fazer agora Eu vou vir aqui na pesca Porque eu deixei pescando ali Duas madrugadas inteiras E vou comprar tudo Tudo em lookblock rara pra nós Tá vendo ali o meu saldo de peixe Eu podia gastar em qualquer coisa Mas eu vou gastar tudo em lookblock rara Acho que dá pra mim pegar aqui um pack Esse pá mano Comprar aqui o máximo que dá E agora também Ir lá e vender Tudo isso pra ele Quanto de cash você tem? 100 bilhões Vou te falir Aí Última Falimo Cara Acho que quase Olha ali Sobrou metade 213B Eu preciso de 300 pra upar Ainda não foi suficiente Calma Que eu tenho mais um plano aqui Kit Halloween Todo mundo do servidor Pode pegar isso aqui Tá? Vai ganhar vários itens ali Incluindo a nova lookblock O novo boss Todo mundo pode pegar Uma única vez isso Eu acho Pera aí Deixa eu ver qual que é o delay disso 30 dias É Uma vez por mês Eu vou abrir isso aqui E já vou avisando você aí Só funciona Pra quem joga de verdade no server Não adianta fazer conta fake Pra tentar pegar isso aqui Que não rola Tem que ter nível 20 do passe Ali ó Pra você poder coletar Entendeu? Então já vai tirando o cavalinho Da chuva Porque não adianta Você não vai conseguir farmar Desses itens infinitos Inclusive Seria bem bom Cara Se eu conseguisse aqui Além do cash Se eu conseguisse ganhar Aquela picareta Sabe? Aquela picareta Que eu tentei muito Ganhar no outro vídeo Pode ser que venha Mano Isso aqui tem 86 de vida Tô quebrando na mãozinha mesmo Porque outro dia Eu usei ali O abridor do lookblock Abri um monte E deu um baita de um azar Não sei se tem alguma coisa a ver ou não Mas vamos ver Já tá na metade aqui Já ganhei cash Ganhei robozinho ali também E falando em robô Eu tenho aqui Muito Muito Cristal E gemas ali pra coletar Dos meus robôs né Que ficou pescando a madrugada Já coletei isso aqui tudo 60 bilhões de cristais O que que eu vou fazer com isso? Vou vender Pra conseguir cash ali também E completar o que que falta É o que dá pra nós fazer por enquanto Tamo improvisando Mas se eu ganhar essa picareta aqui Que vem as lookblock Rara de monte lá na mina Nossa cara Resolveria a nossa vida aqui Véi Vamo lá Bora Vamo lá Opa Opa Ganhei o que que é aquilo Mano É o hook O que que é aquele negócio? Ah não É o pet bruxa Véi O pet novo É isso Ganhei mais um pet aqui Então vamos ter Dois pets Não Três Ganhei dois lá Beleza Três pets bruxa aqui Pra nós formar Pera aí Hit kill aqui Bolada Beleza Ganhamos mais umas caixas Muita coisa boa Bota essas caixas Tudo aqui pra rodar Esse monto de robô A gente ativa O robô místico Ele é muito bom Porque ele rende muita gema Olha só O único robô místico ali Mano Tá rendendo quase o mesmo tanto Que essa montoeira De robô ali Que eu juntei A série inteira Agora no caso tem três Né Consegui mais dois ali Tá muito bom Deixa eu guardar essas coisas aqui Ganha a picareta Acho que não Não apareceu nada no chart Então vamos lá Plano B Se eu vender tudo Esse cristal aqui Eu acho que eu já consigo pá Rapaziada Tá comprando 280 300B Beleza Foi rápido e fácil Conseguimos aqui galera Rank em 50 Mano Tem noção do que que é isso? Eu Já era o maior rank do server No 49 Agora A gente chegou no último rank do server Onde a mina é full headstone Cara Olha que delícia Véi Olha lá Já tá dando muita grana por si só E ainda tem as gemas ali Que o seu robô rendeu Né Dá pra upar aqui Acho que mais uns 70 mil níveis Acho que deve dar Pra botar aqui na picareta Não vai mudar muita coisa Porque ela já tá nível bem alto Mas olha isso Se você for ver aqui em remover A gente já gastou 35 quadrilhões em fortuna 40 quadrilhões pra maximizar o joalheiro Tá tudo no máximo a minha picareta Com exceção da fortuna né Que tipo pra maximizar ali ó Vai um quintilhão de gema É tipo impossível Mesmo que eu ficasse um ano inteiro aqui minerando Não ia dar né A não ser que lance em novo sank Mais nível de joalheiro futuro Aí não sei Enfim Seguimos agora aqui upando No rank 50 Dá pra continuar minerando Conseguindo muita grana Tem o rank 50 aqui Tem Tem o preço Mas eu não sei se dá pra upar Porque tipo Não tem o 51 ainda Não lançou Sabe Então não sei se adianta upar agora Mas de qualquer forma Já vamos minerando aqui E juntando money lá Mas eu não sei se adianta Mas eu não sei se adianta